Na verdade, uma família saudável leva a uma nação saudável. A desagregação familiar é uma coisa muito séria. Mas, mais séria ainda é a droga. Que a droga tira a pessoa do seu senso. Você disse que isso é de algum tempo. Não, é de pouco tempo. Nós temos isso desde quando. A droga, essa desagregação começou em 60. Quando se elogia, se promove, o destoque. O destoque foi o símbolo dessa coisa que começou daí. Então, se a droga entra em casa, desorganiza tudo. Reflete em tudo. Reflete em tudo. Pois é. Eu tive a oportunidade de conversar aqui no programa com o doutor Dário César. Que hoje é o intendente penitenciário. Capitão Dário César, que é da intendência penitenciária. E eu conversando com o coronel Dário. Capitão, não. Baixei a patente. Desculpa, coronel. Está certo? Baixei já a patente do senhor. Coronel Dário César, que é o intendente penitenciário. Eu conversando com o coronel Dário aqui no programa. A gente falava sobre a questão dos nossos presídios. Porque, infelizmente, é um sistema que funciona. E não é só aqui em Alagoas. Eu diria que no país você não consegue ressocializar ninguém. Você não consegue recuperar ninguém nesse sistema para devolver a sociedade. E outro coronel Dário César concordou comigo aqui. Inclusive, ele chegou a utilizar o termo da seguinte forma, doutor Márcio. Nós não temos um sistema prisional aqui em Alagoas. Nós temos verdadeiros depósitos humanos. Eu confesso ao senhor que me assustei com essa frase dita pelo próprio intendente penitenciário do Estado. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Não é outra coisa não. Aquilo é um depósito. Pegam ali e jogam a pessoa ali dentro. Ela não tem nenhuma perspectiva de vida. Ali vai ser... Vai servir... Vai servir de pasto. Vai viver uma vida imunda, porque não tem nenhuma possibilidade. E não tem como crescer. Ali dentro não tem como crescer. Eu, quando era menino, eu via que em Maceió, as grandes obras da prefeitura eram feitas tudo pelos presos. Ele estava vestido de presidiário e fazendo, limpando rua, fazendo isso, fazendo aquilo. Todos trabalhavam. Em União dos Formais tinha uma penitenciária agrícola. Que todo mundo ia para lá, o pessoal do campo vivia preso lá, cultivando a terra, tudo isso. Acabou tudo. Hoje em dia você vê o quê? Um presídio em que é um foco de rebelião, um foco de maldade. Aquele elemento, aquele cidadão que roubou, está ali porque furtou, roubou uma galinha, fica na mesma acera de um bandido de altíssima periculosidade. No mesmo jeito, esse vai ser o quê? Aquilo é uma escola de banditino. E a ociosidade só leva a... Nada pior do que o ócio. O ócio é o ambiente do demônio. O demônio adora o ócio, ele chega ali, entrapaia, ele faz, bota na cabeça da pessoa, milhões de coisas. Eu uma vez conversando com um psicólogo, eu disse assim, mas esse negócio da cabeça, esse rapaz, a gente é que cria. Se você não quiser pensar, você vai pensar outra coisa. Mas se você gosta, diz que, ah, é que não me vai. É você mesmo que é o responsável pelos seus pensamentos. Não pense que vem de fora, não. É verdade. Doutor Marcos Bernardes de Melo, para a gente fechar, eu diria assim, essa aula que nós tivemos com o senhor aqui e continuamos a ter aqui no programa Realidade. Qual é o conselho que o senhor daria a esses mais jovens, que estão principalmente expulsando direito e que com certeza, a melhor depois, querem ingressar no mercado de trabalho, se tornar um advogado? E qual a mensagem que o senhor deixa para esses jovens que estão nos assistindo agora? Olha, Oswaldo, uma das profissões mais belas que existe é a do direito. Porque é a profissão que defende a cidadania, defende o ser humano, vive com as emoções do ser humano. Então, ela é uma profissão realmente encantadora. Agora, é preciso que o jurista, jurista, estou dizendo no sentido geral, o jurista, ele primeiro, tem que ser muito bem preparado. O homem que se prepara mal para ser advogado e para ser juiz, para ser qualquer coisa, ele será um fracassado. E vai não causar um bem, mas vai causar um mal na sociedade. Então, ele tem instrumentos para... tem bons professores, tem boas escolas e tem instrumentos para que ele possa se formar bem. Formar bem não quer dizer que ele vai ser um gênio, que ele vai ser um jurista de alto nível, nada disso. Mas que seja um homem que conheça bem a sua profissão, conheça bem o que ele está fazendo e não jogue fora o direito do seu cliente. E a segunda coisa que é extremamente importante é uma ética profissional rigorosa. E não só profissional, mas uma ética social. O advogado não pode ser um cafajeste. E você vê, você chega na TV Globo, os advogados que aparecem estão de trambiqueiro. Aquilo transmite uma imagem como se aquela fosse a imagem do advogado. Não é. Aquilo é a imagem do trambiqueiro, não do advogado. O advogado tem uma ética muito séria, muito importante. E a gente, quanto mais ético você for, mais respeitado você é. Aquela ideia de que, ah, não, eu preciso ser o trambiqueiro, eu tenho que chegar no juiz, tenho que tentar fazer isso. Isso não é a ética do advogado. O advogado tem que prediar o bom direito com competência e com respeito para poder ser respeitado. Eu, por exemplo, sou muito respeitado porque sempre fiz, primei por isso. Eu jamais me prestei a ser intermediário de propostas indecorosas ou coisa desse tipo. Esse respeito você adquire pelo seu comportamento. Então, esse comportamento ético, nós temos um código de ética que é uma obra monumental. E você, seguindo aquilo, você só tem a ganhar. Então, essa turma nova que está aí precisa ter consciência de que ser advogado não é uma profissão que você vai ganhar dinheiro fácil. É um trabalho muito, muito, muito árduo mesmo porque o judiciário não funciona. Está muito difícil o mercado de trabalho? Não, veja, o bom advogado, o que sai bem formado, tem mercado tranquilo. Eu tenho alunos que com dois, três anos estão lá na ponta. Por quê? Bem formados.